Asya e Aras se casam? Saiba qual será o destino do casal em Iludida. Você acha que o casal merecia uma chance de ficar juntos sem tanta confusão? Quem pensa que Aras e Asya terão um final feliz está enganado. Após decidir ser feliz com Aras, Asya descobre que Ali está muito infeliz morando com Derin, a tal ponto que o menino planeja morar sozinho na casa dela depois dela e Aras partirem para Londres. Embora seja uma meia-verdade, a verdade é que Gonul está por trás de tudo, tentando influenciá-la a permanecer na Turquia e assim continuar com a sua vingança. Mas tudo se precipita quando, prestes a partir para o aeroporto, Aras confessa como tudo aconteceu no escritório de Aluc no dia de sua morte, confirmando que o empresário começou a se sentir mal, mas acreditava que estava fingindo para dissuadí-lo. Asya fica sem acreditar que o namorado não foi capaz de ajudar Aluc e coloca um ponto final na relação do dois. Naquele momento, Asya não consegue entender pelo menos o porquê Aras não a avisou para ajudá-lo, e o torna culpado pela morte de Aluc. Diante dessa revelação, ambos entendem que não podem continuar juntos pelo menos por enquanto. Asya promete fazer com que todos que causaram a infelicidade dela e de seu filho Pagen. Após essa despedida Aras não volta a aparecer na trama. Quer ver como será o final do Volcan e da Derin? Clique nos vídeos que estão na tela. Se tiver gostado, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho